A existência nos passeios de vendedores informais em algumas artérias da cidade de Maputo. Não só periga a transitabilidade tranquila de pessoas com deficiência físico-motora, assim como visual. O Conselho Municipal da cidade de Maputo iniciou a campanha de sensibilização que os vendedores informais que se retirem de forma voluntária dos locais, ou seja, dos passeios, que haja uma transitabilidade dos piões tranquila. Vamos acompanhar. Nós somos a equipe do Conselho Municipal. Somos agentes de sensibilização e consciencialização sobre a venda informais nos passeios. Só passamos aqui para podermos conversar sobre a venda informais e dizer que a venda nos passeios é proibida. As posturas municipais proíbem a venda nos passeios. O papel é passarmos, sensibilizar para que de uma forma voluntária possa sair do passeio, procurar um sítio com condições melhores para poder praticar essa venda. Temos pessoas com deficiência, que são obrigadas a passar pelo passeio. Não são pessoas com deficiência, mas a gente tem que passar pela estrada. E também dá para falar questões de segurança, da sua própria segurança. Quando passaram um carro aqui e lhe acidentaram, o Conselho Municipal tem responsabilidades, porque deixou lhe vender no passeio. Vamos recordar um exemplo não bom só para lhe alucidar. Tivemos aluamento da lixeira de Rulén. As pessoas estavam ao redor da lixeira. Sofreram, as casas foram embora, houve perca de vidas. E o Conselho Municipal foi chamado a responsabilidade. Mas as pessoas estavam a viver num lugar inapropriado. Nesse momento eu não estou a negar de sair, mas sim, não temos para onde ir. Porque esse negócio que a gente está fazendo, é um negócio que a gente consegue comer aqui, exemplo a mim. Eu estou separado com o meu marido. Eu alugo casa. Casa pago 1.500, água, energia. Tenho criança que estuda. Apesar que o meu filho me ajuda, mas eu também tenho que estender uma mão, ajudar o meu filho. Então, eles chegaram aqui e nos deram papéis. Dizeram que vocês têm que pensar e analisar para vocês saírem. Com certeza nós não estamos a negar de sair, mas eles podiam o quê? Podiam sentar, fazer reunião e procurar sítio para poder nos tirar e nos mostrar que é para o sítio que vocês podem vender é aqui. Então, olhamos uma coisa positiva, mas do outro lado não é positivo. Porque, primeira coisa, o presidente devia pensar é se toda a população que está na rua não está querendo vender. Estamos a lutar contra a fome. Então, a primeira coisa, ele que podia fazer, arranjasse lugar para esse povo aqui. Então, retirar o povo, dizer que o lugar, nós já preparamos lugar este aqui, que vocês possam fazer atividade. Hoje não temos sítio para irmos, para irmos vender. Ele se fosse outra pessoa, poderia organizar o espaço para nós irmos vender lá. Aceitamos tudo para nós sairmos daqui. Aceitamos. Porque é o governo, tem que depender. O vereador do Desenvolvimento Económico do Conselho Municipal de Maputo, João Munguambe, explica os objetivos desta medida. Queremos chamar a atenção dos munícipes no geral, mas também, em particular, dos vendedores informais, no sentido de que nós não estamos contra a prática, o exercício da atividade comercial de venda. O que nós queremos é, estando numa cidade, eles precisam de exercer a sua atividade em lugares apropriados, em condições de segurança, e com condições mínimas, saneamento do meio, etc., higiene. Munguambe garante que existem mais de 4 mil bancas e baracas disponíveis nos mercados da cidade de Maputo. Há, sim, há, sim, bancas disponíveis. No mercado não tem espaço. As bancas estão ocupadas. Eles dizem que há bancas, se não há bancas no mercado. Chegar lá, as bancas têm dono. Esse não é o problema para nós. Não é questão de disponibilidade de bancas. A questão é, de facto, sensibilizarmos as pessoas e as pessoas perceberem que têm que voltar aos mercados. Mas também temos que sensibilizar não só os vendedores. Enquanto houver compradores, e compradores que não colaboram neste processo, sempre haverá uma resistência das pessoas a saírem. De acordo com o vereador, a retirada nos passeios deve ser de forma voluntária. Mas, caso haja resistência, o último recurso será a aplicação da lei. Neste momento é sensibilização. Sensibilização das pessoas e dizer que, olha, está a exercer a sua atividade de forma incorreta. Por favor, exerça de forma correta e pode exercer neste lugar. Agora, a indisciplina, naturalmente, que é em nenhuma parte do mundo, a indisciplina deve ser permeada. Então, em algum momento, sim. E vamos anunciar quando chegar a altura destas medidas coercivas. Vamos, vamos, vamos. Foi assim que nós hoje fizemos o Mais Vida. Acompanhamos, sobretudo, a campanha que o Conselho Municipal iniciou, de sensibilização dos vendedores informais. Para hoje é tudo. Nós voltamos daqui a sete dias. Até lá. Acompanhamos, sobretudo, a campanha que o Conselho Municipal iniciou, a campanha que o Conselho Municipal iniciou. Acompanhamos, sobretudo, a campanha que o Conselho Municipal iniciou. dezenas do arREt condens haftam de noite. Acompanhano. Acompanhamos, sobretudo, a campanha que o Conselho Municipal iniciou. Acompanhamos, sobretudo, a campanha que o Conselho Municipal iniciou.